A bola rola de novo. O Palmeiras não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Tentou ali por entre os adversários. É lateral. Olha a partida. Alba. Tentou o passe. Será que alguém chega? Kimmich. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Salah. Mbappé. Que beleza. Que chute. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho pra entrar. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Alba. Mané. Salah. Lukaku. No cacu. A metida de bola. E o time retoma. E o time retoma a posse de bola. Finalizou. Passou raspando e o goleirão ficou só torcendo pra lá não entrar. Kante. Vem o passe Mbappé A metida de bola Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou ali por entre os adversários Subiu a bandeira, impedimento Salah resolveu abrir o jogo Mbappé Corte providencial do passe Salah Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Grande chance para finalizar O que é a bola do astura do cœur? Vamos lá! Não gostei! Boa noite. Boa noite. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Subi lá, de boa de cabeça. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Tentou a bola enfiada. Salah. A batida. Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Mbappé. Por muito pouco. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mourão? Contesta. Mbappé. Que defesa, Miltão. O cara já estava comemorando o gol. Você já estava preparando o grito. Aí o goleirão fechou a porta. Cantê. Cantê. Suárez. Fez o lançamento para frente. Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Agora se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Mantou a bola para frente. Lá vem a bomba. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Mbappé. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Recuperou a bola de novo. Tentou ali por entre os adversários. Tentou achar espaço ali na ponta. Suárez. Mbappé. Mbappé cruza. O que é isso, rapaz? Passe muito ruim. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Mbappé. Tentou o companheiro pelo alto. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Saiu a bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Abriu o jogo na frente. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Está em... Olha a chance! Pogba. Bola enfiada entre a marcação. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal um gol. E vai receber o cartão amarelo. Ele pode até achar que não merecia o cartão. Mas se continuar reclamando, a coisa pode ainda ficar mais feia. Eu não sei jogar futebol. Mas até quem sabe o gol meu sabe que tinha que fazer a falta ali. Porque como assim... Essa foi por bobo. E o juiz encerra o jogo. Eles vacilaram. E acabaram perdendo o jogo por 1x0. Perdeu muitas chances. Levou o gol no primeiro tempo. E agora está pagando as contas.